Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu espírito em mim Se mover como vê A minha emoção E o seu amor invadir E a alegria fluir Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu espírito em mim Se mover como vê Se mover como vê A minha emoção E o seu amor invadir E a alegria fluir Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais, muito mais Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Eu quero mais, muito mais Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Eu quero mais, muito mais Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Eu quero mais, muito mais